Na primeira videoaula, eu vou ensinar como vocês instalar o portal BIMS. Primeiramente, vocês abrem a minha declaração de vocês. Aí vem esse site aqui. Esse blog. Meu blog. Junior.gta.blogspot.com Aí vocês descem aqui. Aí ele tá aqui. Vê vocês. Óir por aí. Lá que eu já sou. Ficou, tá? Ficou, tá? Ficou. Ficou a minha. aqui, vocês abrem ele, guardem lá, e ele é isso aqui, bom, para instalar ele em GTA vocês tem que ter a livraria cliente, aí vocês voltam lá no site do blog, é a livraria aqui, vocês clica aqui em cada um, e clica aqui em baixar agora, espera um minuto também, para baixar, e clique aqui para baixar isso aqui, agora vai baixar, é rápido também porque ele é pequeno, só tem uma vida com a base, você abre, aí abre ele, aí ele é isso aqui, você copia ele, você extrai ele para o desktop, aí ele vai para a plataforma, passa a digitar, você copia ele aqui dentro, passa a digitar, vou copiar ele já está aqui, você abre, copia ele, corta 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 ele, para substituir, porque eu já tenho uma vez que substituir essa escola, e pronto, é só isso, depois é só jogar, e para ativar o portal, é só digitar portal, não lembre-se comigo, como se fosse uma mãe, digita portal, e pronto, é só isso, valeu pessoal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.